Já de volta do nosso comercial, então eu estou com o Renan Pacheco, que é engenheiro agrônomo, e lembrando vocês que a franquia Vino tem se destacado no mercado, gente, como referência em bar de vinhos, com excelentes resultados e centenas, aliás, eu falo que é milhares de marcas de vinhos catalogados. Então, você chegando lá no Vino, você tem vinhos assim, para escolher. Tem vinhos, tem frisante, se você não toma, talvez o vinho não é frisante, mas tem um suco. Tudo isso eu vou saber dele agora, porque o dia que a gente chegou lá, nós fomos direto para o vinho. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir. É um prazer estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. É muito bom ter você aqui. É a primeira vez na TV? Primeira vez. Ué, você não está com a franquia do vinho? Então, essa é a primeira vez, né? Você é engenheiro agrônomo, você é um jovem rapaz. Você namora com a Jussara Vendrame há quanto tempo? Eu namoro com a Jussara tem quase três anos. Quase três anos. Quase três anos. Noivamos recentemente e estamos há três anos juntos, quase três. Vamos fazer três. Agora, você, engenheiro agrônomo, ela advogada, como que você chega nisso do vinho? É que, Tamiris, eu, quando eu me formei, eu sou o moramense, nascido aqui, a minha família é daqui. E quando eu me formei, eu rodei o Brasil. Eu morei em vários estados, quase, no total, não vou passar um por um, mas foram quase 20 cidades, que eu morei em oito anos. E eu sempre tive vontade de voltar pra cá. E quando eu comecei a namorar a Jussara, que ela também é o moramense, ela mudou comigo pra morar em Vaiporã, que é onde a minha sede... Hoje eu ainda sou agrônomo, mas a minha sede é em Vaiporã. Ela mudou pra lá comigo, porque ela sempre foi muito parceira minha, começou a advogar lá e tal, só que o nosso sonho sempre foi voltar pra cá. Então, fizemos juntos um estudo de mercado pra ver o que a gente podia colocar aqui na cidade. Primeiro, pra agregar, e segundo, o que seria um diferencial pra mim e pra ela, pra gente conseguir se deslocar de volta pra cá. Mas você é um apreciador de vida ou não? Sou, sou sim. O meu avô, o Wagner Pacheco, que tá aqui na cidade há 70 anos, advogado, e desde... sempre que tinha almoço na casa do vô, seja quinta, sexta, sábado, domingo, a gente sempre tomou vinho. Sempre, desde meus 15, 16, 17 anos, eu sempre tomava uma taça de vinho com ele, e a partir dos 18, 19, 20, a gente ficava tomando uma garrafa, duas, três, quatro, durante o dia. Apreciador mesmo. Não, lá em casa era complicado o negócio. E, assim, a gente sempre tomou muito vinho, sempre tomou vários rostos diferentes, e o meu avô é um grande entendedor. Então, essa paixão, esse negócio de ver o vinho não só como uma bebida, mas como um alimento, pra mim, é uma coisa que, pra mim, já na minha cabeça, desde criança é assim. Tanto que sempre que a gente ia se alimentar, a gente tinha o vinho junto, mas não como bebida. O vinho fazia parte da comida que harmonizava com o macarrão, que a avó fazia com alguma coisa, que a gente sempre tomou muitos vinhos italianos, né? Tanto que o meu avô e minha avó são descendentes italianos, eu também. Eu também. É, e o vinho faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da nossa cultura, eu também gosto muito. É, e daí eu fui criando essa paixão, tanto que eu, hoje, eu adoro vinho. Eu não vou te falar que eu não tomo cerveja, de vez em quando tomo. Mas a preferência é sempre por vinho. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, não é todo vinho que combina com um alimento. Todo vinho, por exemplo, combina com o macarrão. Não é assim. Tem o vinho próprio que é para o bacalhau, tem o do macarrão e assim por diante. Isso. É porque depende da intensidade do vinho e do terroir dele. Ou seja, as notas que ele tem. O terroir é a nota que o vinho possui. Então, você tem que saber o que que harmoniza, por exemplo, normalmente, qual que é o grande padrão. Não é assim, mas qual que é uma forma fácil da gente ver em questão de harmonização. Vinho vermelho, carne vermelha, molho vermelho. Isso. Vinho branco, carne branca, peixe, frango e molho branco. Molho de queijo, alguma coisa. Você vai para essa linha e não erra. É, você consegue ter uma noçãozinha ali de como você vai se direcionar. Mesmo quando você pegar um caminho ali e você fala, pô, vou seguir por aqui porque aqui é mais fácil de acertar. Verdade. Porque nós lembramos de um risoto, nós lembramos do vinho já de imediato, não é? Isso. E agora, tem o vinho suave e o vinho seco, que é o tinto seco. Eu sempre apreciei o vinho tinto seco de boa qualidade porque faz bem para a saúde. Eu sempre falo que o vinho, para fazer bem para a tua saúde, tem que ser o tinto e seco. Não é isso? Isso, exatamente. O coração agradece. É. A questão da vinificação, de como é feito o vinho seco, ele realmente pode ser visto até como um remédio, né? Tanto que faz muito bem para o coração, faz bem para a cabeça, faz bem para a pessoa em geral, né? Para a autoestima da pessoa. A circulação, né? É, e é uma coisa que ali a gente mostra a história. A gente não fala só do vinho, a pessoa chega lá, eu quero vinho X. Não, espera aí, vamos conversar. Então, a gente explica aí a história do vinho, como que ele foi feito, de onde que ele foi feito, se ele é demiseque, se ele é seco, se ele é um pouco mais ali suave, né? Então, assim, é uma questão que a gente não vende o rótulo, a gente tenta vender a história daquela vinícola, a história daquela pessoa que fez aquele vinho. Ai, que bacana. Tudo tem uma história, né? Agora, no vinho, o que é servido para acompanhar o vinho? Ó, lá no vinho nós temos um cardápio hoje de 45 pratos, que são pratos que todos a gente tem uma harmonização com ele ali dentro. Então, por exemplo, nós temos salmão, temos filé mignon, temos, nossa, nós temos uma seleção de queijos que é espetacular, que eu pego direto lá do Rio Grande do Sul. Eu amo queijo com vinho. É, não, e fica ali... Fica perfeito. Nós temos um prato que chama brie com mel, que é o grande preferido da casa, que é um pedaço enorme de queijo brie, com mel, nozes, amêndoas, amêndoas, laminadas e morango, que é espetacular. Então, nós temos tabas de frio, tabas de queijo, temos, nossa, seis tipos de risoto. Eu comi algo bem simples lá, que eu gostei muito, que é o tal do ragu. O ragu. Gente, é muito bom. Pega um pãozinho italiano junto, gente, é bom, mas bom, italiano, né? Pega um pãozinho, é muito gostoso. É, e lá, então, com o seu prato, a gente tem a focaccia, né, que é o pãozinho italiano, que a gente faz ali com azeite também, que vem do Rio Grande do Sul, que é espetacular. Pra ficar molhando, comendo e conversando, não tem coisa melhor. É, eu sempre falo, pra fazer grandes negócios é numa mesa, né? É comendo, conversando e trocando ideias. E o vinho é o melhor lugar. Tem lugares, tem a mesa compartilhada que fala? Tem, tem a mesa compartilhada. Gente, é uma mesa grande. Então, eu fui com uma amiga, com a Elion Briller, e ela morou muito tempo na Itália, então, ela entende também da situação, e nós ficamos lá uma noite fria. Foi. Próprio, próprio, gente, pra um bom vinho e um bom bate-papo. Os teus representantes, é tudo do Brasil. Os fornecedores, é porque assim, o grupo Vino, que é da franquia, ele tem uma importadora que chama Magnum. Então, assim, nós temos, nós trabalhamos também com outras importadoras de vinho, né? Só que a nossa principal é a Magnum. Só que nós temos fornecedores brasileiros, parcerias igual da Dom Bonifácio, a Giareta, mas também temos fornecedores internacionais. Tanto que em relação de rótulos lá dentro, a gente tenta focar no Brasil, porque o Brasil tem rótulos que são espetaculares. Eu também concordo contigo. E, às vezes, o pessoal olha muito pra fora e esquece de ver o que tem aqui dentro. Tanto que a gente tem ali a Curadoria, que o Rafael Zanetti, que é a cara e é um dos idealizadores do grupo, ele fez a... ele é um puta cara, ele é um baita cara. Ele rodou o país pra descobrir vinhos que seriam interessantes pra colocar a cara do grupo Vino. Então, ele fez toda a questão de harmonização, de experimentação, de visita, pra conhecer onde que é essa vinícola, quem são as pessoas que produzem esse vinho, como que ele é feito, e colocou a cara do grupo Vino nesses rótulos, que esses vinhos são brasileiros. Aqui nós temos 817, temos o Santa Lu, que é um dos preferidos da casa, que eu tenho clientes que vão lá hoje pra tomar o Santa Lu. Eles falam assim, não, eu quero aquele rosinha lá, que é um rosê que tem a... não esse que é outro, mas tem a marca de um peixinho. A coisa mais linda, o rótulo é lindo e é delicioso. Então, nós temos a relação de vinhos importados, que é bem forte, então temos italianos, portugueses, tem slovenos, sul-africanos, então tem uruguaio, argentino e chileno, nem se fala, tem literalmente de balde, né, tem bastante coisa. Sim, sim. Mas, assim, também trabalhando com rótulos nacionais pra valorizar o vinho nacional. Nossa, nós temos muitas coisas boas. Isso, porque em relação de uvas, a gente também tem uvas que são excelentes de se provar, sabe? Vinícolas maravilhosas, muito boas, principalmente pro lado sul. Sim, exatamente. Né? Só pro sul, quando eu cheguei em Gramado, eu fui ter uma aula de vinhos. Porque o que que acontece com muitas pessoas? Eles acham que chegam no mercado lá que vê todas aquelas uvas, lá que todas aquelas uvas dá pra fazer vinho. E não é assim. Tem uvas específicas para fazer o vinho, né? Tem aquela uva bem docinha de mesa lá, por exemplo. Aquela não dá pra fazer vinho. Aquela é muito boa mesmo pra você comer, tem ela como uma sobremesa, porque ela é bem docinha e bem atrativa, né? Agora, as mulheres. Os homens são mais do vinho. E as mulheres também? Olha... Ou as mulheres vão pro outro lado, mais pra um suco? É, por exemplo, ali o público feminino da Vino é muito forte. Tanto que nosso Instagram, hoje, nossa rede social, 90% de seguidores são mulheres. Sério? Eu não tô exagerando. É realmente esse número aí. Então, a gente tá com quase 4 mil seguidores e 90% são mulheres. Então, tem mulheres que vão lá, que preferem o vinho tinto, depende do clima também. Mas nós temos muitas clientes que vão lá e já pedem o espumante. Porque a gente tem o espumante com o rotulado nosso, do grupo, o vinho. Temos os espumantes da Vinícola de Aretha também, alguns franceses. E elas vão lá e escolhem esse rótulo. E falam assim, ah, eu quero tomar um Moscatel. Ah, eu quero tomar um Brute, quero tomar um Rosé, quero tomar um Extra Brute, quero tomar um Nature. Então, elas vão lá e já escolhem ali, exposto na nossa adega, qual que eles querem. Tanto que, toda terça-feira, nós estamos começando a fazer divulgação agora, mas estamos fazendo o Open de espumante. Nossa! Open de espumante. A vontade, paga o valor que seria de uma garrafa e pode tomar todos os rótulos da casa pré-selecionados ali. Então, acho que são oito, seis ou oito rótulos com, igual eu falei, Moscatel, Brute, Extra Brute, tudo que tem da Vinícola de Aretha e da Vino, a gente consegue servir. Então, pelo preço de uma garrafa, você toma espumante à vontade das sete às dez horas da noite. Nossa, gente, olha, vamos apreciar isso, então. Agora, o que eu achei interessante, eu não tinha visto, para te falar bem a verdade, as latinhas. É um vinho e latinha? Isso. É porque um dos grandes pontos ali do grupo... Para quem não quiser comprar uma garrafa... Tem a latinha. É fazer a democratização do vinho, porque o pessoal pensa em vinho e pensa, ah, eu vou lá e vou gastar uma grana. Não é. O vinho, a gente toma ele em muita menos quantidade do que a gente toma a cerveja, por exemplo. Então, em questão de custo, para o tanto que você pega, não fica muito diferente. Então, o foco do grupo é desmistificar essa parte de, ah, não, vinho com alta gastronomia é caro. Não é. O nosso preço lá, ele é acessível, o custo-benefício é excelente. Então, essas latinhas são realmente para ajudar nessa democratização. Que essas latinhas é literalmente uma taça de vinho, que é de 260 ml, uma taça de vinho bem servida. É uma continha certa para quem tem por costume tomar só aquilo. Exatamente. Numa janta, ah, uma quarta-feira eu quero tomar, eu vou fazer um macarrão aqui em casa, eu quero tomar um vinho, pô, eu não vou abrir uma garrafa, eu quero tomar um pouco. Você tem a latinha, você pode, nós temos de moscatel, de rosê e de tinto, que é realmente vinho em lata. E é uma coisa legal para viagem, para tomar em casa. É ótimo. Fala, eu vou te fazer uma pergunta. Vinho se toma gelado ou temperatura ambiente? Depende. Depende do vinho e depende da uva. Por exemplo, o vinho tinto, quando você, alguns se tomam gelado. Mas quando, e na grande maioria, quando você gela um vinho tinto, você, você perde algumas notas. Você não consegue fazer a degustação dele direitinho. Isso. Porque ele está gelado. Isso. E ele fica mais alcoólico. As papilas ficam geladinhas. É isso aí. E ele fica mais alcoólico. Então, assim, o vinho tinto, ele se toma resfriado. Então, ele se toma ali numa média de 18 a 22 graus. Não gelado, resfriado. É, porque se você tomar ali gelado, você não consegue diferenciar nem o vinho que você está tomando. Eu só tomo temperatura ambiente. É, é o ideal. É o ideal. É o ideal. Mesmo que você pode tomar geladinha, mas eu não. Eu prefiro tomar sim. Temperatura ambiente, eu acho que é o mais correto. Eu também. E eu também tenho a quantia de vinho para tomar. Eu já acostumei. Todo dia você toma aquela quantidade e o teu corpo acostuma, né? Sim, sim. O vinho... Ó, eu sou um cara que eu não tenho ressaca de vinho. Eu não sei o que é isso. E eu e a Jussara... Eu também não. E a Jussara, a gente toma bastante vinho. Ai, mas faz bem. Eu sempre falo que se você souber tomar um vinho tinto seco de boa qualidade, é como se fosse um medicamento. Ele cuida do seu corpo. Ele cuida da sua mente. Ele cuida da sua pele. Vinho rejuvenesce. Ele rejuvenesce sua pele, suas veias. Então, ele dá um trato legal. Sabendo tomar, está tudo certo. Tudo certo. Não é isso? É isso aí. Vamos deixar o endereço da empresa? O grupo Vino, ou apenas o Vino, fica na Avenida Paraná, 6341, subindo o Lago Aratimborra. Logo subindo o lago, na primeira quadra, à direita, você vai ver o Vino lá. Vai ter um letreiro lindo de LED escrito Vino. É só olhar para a direita ali. Uma construção na cor preta, né? Na cor preta, isso. Escrito de vermelho. Isso, isso, isso. Porque o Vinho é vermelho. Exatamente. Por isso, tudo pensadinho. Exatamente, isso aí. E uma casa muito linda, bem aconchegante, bem atrativo mesmo, para você... Quer fazer um happy hour? Happy hour? Nossa, então... Gente, é ali. Para um bate-papo com os amigos, encontro, final de semana. A casa abre quais os dias da semana? Ou quais dias que não abre? Nós estamos abrindo, por enquanto, de terça a sábado. Das sete às dez horas da noite. Então, gente, vocês já sabem. Vamos deixar algum contato? Ó, nós estamos trabalhando mais com o Instagram. Isso. Que o nosso arroba é vino.umuarama. Por ali consegue fazer reserva, ver nossos pratos, ver como é que está girando a casa, como é que foi no dia anterior. Tem vários stories de clientes também, de como que é para conhecer como que a gente funciona lá dentro. Ótimo, gente. Então, é só ligar. Tem vontade de levar uma turma? Então, liga com antecedência e já reserva. Para você ficar tranquilo, então, nesse momento tão especial lá no vino. Porque é um ambiente gostoso. Lembranças para a Jussara. Qualquer momento, ela vem aqui falar dela também. Quero mandar um abraço para a Silvia, para o Carlos Vendrame, que são da casa também, meus amigos de longa data. Que tem maior carinho e maior respeito. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém. Sucesso. E tudo de bom. Amém. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui, repito, né? É um prazer estar aqui de novo. Esperamos voltar muitas vezes. Com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos um assunto bem interessante. Tratamento alternativo para câncer, gente. Então, é uma pessoa que vem do Estado de São Paulo para o programa no dia de hoje. Então, fique aí, porque o assunto promete. E aí, por favor. E aí, por favor.